Boa tarde a todos, meu nome é Gonçalo Soares, venho em representação do grupo, do projeto Critical Staff, que é um serviço de estabilização. Começo por apresentar a equipa, a equipa começou com dois elementos, neste momento já está a conselhos, é constituída então, além de mim, pela professora Ana Leita Oliveira, pela Anilza Ribeiro e pelos estudantes de mestrada em Engenharia Biomédica, aqui na ESG, o Fábio, o João e o Ricardo. E todos juntos já temos mais de 30 anos de experiência em investigação, em diversas áreas, desde a Engenharia de Materiais, a Engenharia Biomédica, e outros. Atualmente, a tendência de desenvolvimento de novos produtos, principalmente biomateriais, dispositivos biomédicos, tem sido no sentido de tornar esses produtos cada vez mais naturais. E para isso é necessário utilizar também produtos biológicos. O que acontece é que neste momento não existe uma solução para estabilizar esses produtos eficazes, porque quando estamos a falar de produtos que vão ser implantados no corpo humano, é necessário garantir que há uma esterilidade, caso contrário, pode haver uma série de problemas associados a infecções. E as técnicas convencionais de esterilização não permitem esterilizar esses novos produtos de uma forma eficaz. Nomeadamente, os sistemas de autoflavagem, que são os mais comuns em hospitais, são mais adequados para materiais metálicos, porque utilizam altas temperaturas, logo todos os materiais que são sensíveis à temperatura nunca poderão ser utilizados para este tipo de processo. Também muito utilizado é a esterilização de peroxidatileno, que é um composto altamente tóxico e nocivo. Já há estudos que mostram que tem um potencial carcinogérico, portanto, não é todo adequado para produtos mais biológicos, onde podem ficar resíduos nesse gás. E a radiação gama também tem vindo a ser provado que não é muito eficaz no que diz-se respeito a materiais biológicos, que induz grandes alterações nesses materiais. A solução passa por utilizar uma tecnologia mais ou menos recente, ou seja, em meados do século dos anos 80, que é a tecnologia de fluidos supercríticos com o uso de dióxido carbono. E esta tecnologia caracteriza-se por... ou seja, o estado supercrítico do dióxido de carbono é atingido a uma baixa pressão, uma baixa temperatura, daí ser excelente para a esterilização, nomeado na atividade à baixa temperatura. tem uma grande capacidade de difusão em estruturas materiais com estruturas complexas, tridimensionalmente complexas. Tem a capacidade de inactivar bactérias, esporos, fungos e vírus. É possível adicionar a esse fluido aditivos químicos em quantidades muito baixas que aumentam a capacidade de esterilização dos materiais. É ainda não tóxico, inécte e é não inflamável. O que nós apresentamos é um serviço de esterilização, a que temos o nome Critical Stare, que será aplicável a uma vasta gama de produtos, tem a capacidade de preservar as propriedades intrínsecas desses produtos, é um processo customizável para cada um dos produtos a ser esterilizado, ou seja, cada um vai ter um setup de condições que permitem garantir que a esterilização é feita mantendo as propriedades iniciais desse produto. Utiliza baixas temperaturas, tem a capacidade de penetrar estruturas complexas, é não reativo e não tóxico. Rapidamente se pode ver que comparando a nossa tecnologia com as convencionais que têm uma série de vantagens no que diz respeito à toxicidade, à temperatura, à capacidade de penetração dos materiais. O tempo de esterilização também é bastante competitivo. No que diz respeito à manutenção das propriedades dos materiais é a nossa principal vantagem e é aí que nos destacamos. O preço, apesar de não ser o melhor e o mais competitivo, também não pode ser diretamente comparável com as outras tecnologias, porque estas, se não conseguem, o preço não está em questão. Isto tornou-se, esta ideia tornou-se de facto interessante quando nós tínhamos começado este projeto há cerca de seis meses e apareceu-nos uma empresa nacional, uma empresa do setor de bioengenharia que estava a produzir um novo biomaterial para ser utilizado como regenerador de cartilagem e eles chegaram a uma fase em que tinham que passar para os testes em animais para avançarem para os processos clínicos e poderem vender o produto e tinham um material contaminado. E tinham um material contaminado e não podiam continuar porque ia haver problemas. Ou seja, eles tiveram que estabilizar este material e testaram todas as técnicas de estabilização atuais e as convencionais, que são as mais eficazes, destruíram o material. Outras técnicas que têm pouca eficácia não esterilizavam o material e, portanto, eles chegaram a um impasse. Ou seja, se esterilizassem o material perder as propriedades, se não esterilizassem não podiam avançar. Então vieram-te a connosco com o objetivo de esterilizar este material e, de facto, conseguimos esterilizar o material sem danificar as suas propriedades iniciais. Mais tarde, também já surgiu uma empresa internacional, também no mesmo contexto, com material semelhante, com o mesmo critério. Por isso, há boas perspectivas. Analisando o mercado no qual nos podemos inserir é o mercado de esterilização enquanto serviço. É um mercado que tem um valor, em 2016, de 2.25 mil milhões de dólares e tem uma perspectiva de crescimento para 3.31 mil milhões de dólares em 2022. E esta tendência de crescimento complementa-se com o crescimento em diversos mercados de biotecnologia. O mercado de biotecnologia tem um valor enorme de 263 mil milhões de dólares em 2016 e segmentos desse mercado, como a engenharia de sítios, que é um dos mercados altos, também tem uma tendência de crescimento enorme nos próximos anos. Naquele gráfico pode-se ver os revenues das empresas mais importantes de biotecnologia no mundo. Ou seja, o nosso serviço pretende esterilizar materiais utilizando uma metodologia específica para cada um deles e garantindo a manutenção das suas propriedades físicas e químicas iniciais, também garantindo ao mesmo tempo a questão das estabilidades materiais. Os principais setores em que nos podemos inserir inicialmente é o mercado dos dispositivos médicos e biomateriais e mais tarde passar para o mercado farmacêutico e cosmético. O nosso modelo de negócio assenta basicamente na permissão de ter um contacto próximo com os clientes para poder responder às suas necessidades e a prestação do serviço é feita por nós. Teremos o contacto com os clientes, o envio e ressarcimento dos produtos será feito através dos distribuidores e depois teremos que ter parceiros para a prestação de serviços externos, como análises microbiológicas, análises físicas e químicas, porque podemos ter todos esses equipamentos necessários para cada produto que nos possa aparecer. Em termos financeiros, o nosso serviço tem dois preços, preços estes médios, em que temos primeiro um equipamento que tem capacidade para esterilizar 500 ml de material, que terá um custo de 400€ e mais tarde, no quarto ano, porque andamos a fazer um investimento num equipamento de mais dimensões que permite esterilizar até 10 litros de material, terá um preço médio de 3.000€ por serviço de esterilização, ou seja, onde faz esterilizar 1 litro como 10 litros. Claro que isto é um preço médio porque depois, dependendo das especificações de cada produto e do tipo de esterilização que vai ser efetuada, pode variar. Feitas as, perspectivando o potencial de vendas, achamos que em 55 meses, 4 anos e 7 meses, poderíamos começar até o retorno do investimento inicial que seria necessário, que seriam 300 mil euros. Ou seja, resumindo, a Critical Stair pretende providenciar um serviço de esterilização para uma vasta gama de produtos, preservando as suas propriedades físicas e químicas. É um serviço que não apresenta toxicidade, é inerte e ainda é customizável. A venda será feita para empresas de biomateriais, a indústria farmacêutica, centros de investigação, hospitais e clínicas, terá um custo de 400€ ou 3.000€. O primeiro para 500 mil litros de produto, o segundo para 10 litros, com um payback em 55 meses, feito um investimento inicial de 300.000€. Obrigado a todos por atensão.